Tá batendo aquela pontinha ali? Olha como que tá isso, gente. Olha isso, um crack dele, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui, como é que tá? Tá gostosinho, gente. E a recompensa quando vem? Ela vem a cavalo, ó. Olha o tamanho! Olha o tamanho disso aqui, ó. Meu Deus, velho! E vou fazer uma mínima moqueca. De um jeito diferente. Acompanha. Aí, galera, ó. Tem coentro, limão, cebola. Cebolinha. Eee, moqueca, galera! Aí, ó. Só pra igual criança, ó. E aí, galera, ó. De amanhecendo, vira pra cá pro rosto parecer melhor. De amanhecendo, vai dar bom, hein? Eu vou mostrar pra vocês quem veio comigo de novo e vai pegar muito peixe. Aí, ó. Ó, gostei da brincadeira, hein? Eu quero mais. Tamo junto. Então, aí. Pesca fiada. Vai pegar peixe hoje. Peixe bom, hein? Você prepara, galera. É, cara. Ó. As máquinas tão aí, ó. As milha náuticas aí, ó. Tá acompanhando que já deu bom. Ali, ó. Viu? Na descidinha ali da pedra, ó. Bateu. Já tá com o meu gig na boca, ela. Tô aqui do lado, Juninho. Pegou? É a minha, é a minha, é a minha. Aí. Já tá aqui já lá. É a minha. Tô falando. Tô aqui, viu? Um pouquinho passando a pedra. Vai pegar, vai. E olha como é que tá jogando lá pra fora. Não tá jogando pro perigo, então tem que ficar de boa. Se não bater nada de superfície, vamos botar a minha água pra... Botar a cara lá embaixo pra ver o que tem aí. O que que a gente fez? Já jogou a isca ali, ó. Alguns arremessos, tanto eu quanto ele. E o peixe não bateu. A gente vai fazer o quê? Eu vou dar mais um arremesso de superfície. Que é até bom que agita o peixe. Se ele não pegar na isca. De superfície. Só que jogar a minha água, que já tá lá esperando. Ó, vou meter a minha água agora. Troca pra minha água, Sagrilo. A gente fez bastante barulho. Não tão indo assim, por favor. Não tá indo lá fora. Tá mais de novo. Vou tentar arremessar aonde eu arremessei. Tá de superfície, hein? Pega. Sem dó agora, hein? Pode encostar aqui, Sagrilo. Ó, pegou. Peguei. Peguei. Aonde, meu amigo? Falei com você? Superfície ia chamar ela. Mas não sei se é ela, não. Peguei. Ah, eu peguei o primeiro, hein? Peguei o primeiro aqui. Peguei o primeiro aqui. Peguei o primeiro lugar, era bom, né? Não sei se é o que ainda não. Vai. Tá parecendo ser um chincharrão. Ah lá, tá vendo a pedra lá? Vai lá. Aonde? Desce mais um pouquinho lá, joga lá. Não tem perigo não. Ela embaixo, aqui na minha frente aqui. Pode ir lá. Ah, galera. Tá no sol. Deixa eu virar aqui pra imagem ficar bonita. Desce lá. Aqui, embaixo aqui, ó. Olha ali a bolha. Olha ali a bolha aqui na minha frente. Desce um pouquinho mais. Um peixinho. Tá com foda. Joga depois da pedra, ainda assim um pouquinho mais. É duas pedras, né? Tem um monte. Olha lá a terceira, olha lá. Vou tentar um pouquinho mais. O que é isso aqui que tá demorando vir assim? Nossa, deixa eu te arrumar, hein, Juninho. É, sim, mas é grandinho. É, mas é grandinho. Grandinho, né? Grandão, olha. Faltar mais. Faltar de quilo. Olha aí, galera. É de quilo. Não tem perigo não. Vixe, grandão. Vou pegar mais, galera. Vamos pegar mais, vamos pegar mais. Eu tô te falando. Trabalhei um pouquinho mais lento. Ó. O recolhimento... É, mais ponta de vara e menos recolhimento. Ó, bateu aqui, ó. Já tô saindo de novo, ó. Tô saindo de novo. Vou passar mais. Ó, tô bem à frente. Olha só como é que eu passo a revista, ó. Não cruzando. Ela não, ela passa na frente, ó. Ó. Ó, bateu ela, viu? Ó, bateu. Ficou, agora ficou. Ah, moleque. Agora ficou. Agora ficou. E é o que é isso aqui? Tô vendo. Acho que aqui é o quê? Passa. É o quê? Nossa senhora. É um enxôva, eu acho que é isso aqui. Enxôva? Enxôva? É? É? Ha, ha, ha. Não, né? Tô te falando. Deixa eu ver se ela mesmo. Olha o tamanho do xixá. Meu Deus do céu, mas... Olha aqui. Ah, caguei. Joga lá, joga lá, joga lá. Doido. 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 Calma, doido. Nossa senhora. Olha o tamanho do gordo. Nossa senhora. Calma. É feta no caiaque, galera. Nossa, a grila é engatada ali. Tem Passaguá aí? Quer Passaguá? Não, Passaguá. Passaguá. Melhor. Não deixa agarrar isso, filhão. Deixa eu tirar. Quer que eu tire não, eu tire pra você. É. Vai dar bravo aí, hein? Vamos ver o que é. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nem sei se tá ligado. Puxa. Liga de cara, liga de cara. Nossa, eu xixi. Esse aí é monstro, hein? Peraí, eu tô tirando... Tô tirando pra saco... Meu Deus, meu Deus. Tô indo aí. Tô indo aí. Calma. Meu Deus. Meu Deus. Olha esse gicharro. Vem, vem, vem. Vem, garotão. Vem, garotão. Nossa, é o peixe! Olha o tamanho desse peixe! Olha o tamanho desse peixe! Olha o tamanho desse peixe! Olha o tamanho, mas onde foi? Vou pegar o meu agora Vamos pegar o meu Aqui vai pegar A superfície aqui Não Splash Pencil Essa aí é 110 né? 130, Splash Pencil Rapaz, mas O ruim de trabalhar A superfície soprando forte assim É que você tem que baixar Se não 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 e não pegou de novo é o que é grande bateu na superfície o barulho ainda o sobrante mas se eu pegar esse peixe aqui pegou, pegou, catou, catou não, gente, a caixa está por cima da sua, vou puxar quieta tá, catou que é grande, catou e é grande nossa senhora pode puxar, pode puxar, pode puxar tá, pode está brigando aqui no fundo esse ataque bonito, galera é o que? não acredito ser um chicharro não mas é boi, boi rapaz, é boi nossa é, é boi só monstro na superfície olha isso aqui olha isso aqui galera olha isso aqui galera olha isso aqui galera olha aí galera olha aí nossa senhora calma doido quieto calma doido olha aí caramba galera só bitelo só bitelo espera aí que eu vou pegar mais tá batendo aquela pontinha ali olha isso aqui no meio que tá tá gostosinho hoje em balanço soltou de novo velho não acredito cara fechão cara não enxovando enxovando acontece né galera tá vendo aí como é que tá isso aí né tá gostoso ai meu Deus não tá gravando a briga toda galera peguei um monstro que sagrado viu os peixes jogou tudo nadando joguei em cima de ele com o doido peixe grande aqui ó ah não acredito que não pegou velho olha a superfície não velho parece ser enxova monstro enxova assim grande mesmo é enxova enxova grande muito grande mas muito grande mesmo nossa senhora adoro tá vindo aqui não eu vim na frente aqui ó não vim mais aqui com ela aqui não você viu eles virem hein cara peguei por causa dos lagrimos galera ele viu o peixe sem polarizado ele viu o peixe eu joguei galera foi bater e pegar olha é muito grande galera peixe grande olha o tamanho não tô vindo pra pedra tô vindo pra pedra esqueci disso olha o tamanho olha o tamanho dessa moleca pegou continua com a sua aí é só mostra nossa sai daí velho meu Deus eu acabei perdendo o peixe estou enchendo a pedra aqui já tem que sair daqui por urgente o peixe não cansa agora que ela sobe vai minha filha tá dentro o passaguá é monstro galera é monstro vamos mostrar pra vocês peraí vamos embora sai da pedra cuidado caraca que lasca velho nossa senhora é galera a gente vê nessas condições aí adversas aí da pescaria muito vento muita onda barulho aí pra vocês ouvir que eu não trouxe a espuminha e a recompensa quando vem ela vem a cavalo ó olha o tamanho olha o tamanho disso aqui ó meu Deus velho olha isso gente Sérgio Unique caiaqueiro rapaz agradeceu o Sagrilo ele que viu o carro do Miladano fora da pedra joguei peguei valeu Sagrilo é galera deixa eu gravar aqui olha o vento tá muito forte não sei se tava dando barulho aí mas eu vou fazer um filhazinho de peixe aqui vou limpar aqui na pedra agora e vou fazer uma mini moqueca de um jeito diferente acompanha é galera aí ó fiz o picadinho aqui agora vou botar um salzinho aqui o limãozinho e sai que não vão fazer nós vamos fazer a moqueca ó é na misteira aqui ó é na misteira galera é não Sagrilo vambora se prepara aí que vai ficar bom tá a mini moqueca assim aqui para comer não tem panela a gente dá jeito aí galera ó tem coentro limão cebola cebolinha peixe sal é aqui ó eu vou fazer aqui ó já botei um não sei como é que fala a sua região em Urucum ó um azeite filé vou deixar aqui já que eu vou montar aqui embaixo peixe temperado aí ó dois de manhã falando como como é que eu falei com o limão ó limãozinho velho seco rapaz hoje não tá filé ó limãozinho aqui Taiti agora a gente vai picar tomate cebola coentro vamos botar ali fazer uma caminha peixe mais uma caminha e vai ficar top aí galera ó já tem tomate cebola cebolinha coentro azeite já tá no fundo ali já com colorau ou Urucum não sei como é que você chama aí na sua região e vocês vão ver uma mini moqueca de um jeito diferente eu sei que você nunca viu na internet não se você falar que viu na internet é mentira sua que eu já procurei e não achei vou fechar aqui agora e daqui a pouco vocês vão ver o resultado beleza galera beleza ó aí ó vai sair a moquequinha aqui agora ó vocês duvidam e rapidinho ainda na misteira eu ia fazer com maçarico mas deu ruim deu ruim tá pronto aí galera moqueca na misteira aí ó não tem como caçar com gato a gente não dá mole não galera vai tá cheirando hein véi tá cheirando tá gostoso hein ó abre aí pra ver como é que tá pera aí abre tem que cuidar pra não virar aqui véi ó ai tá quente aqui ó ó ó ó ó aí ó com os temperinho nossa sagrilo peraí 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 e olha aqui ó temperinho aqui não quero dar mexidinho mais aqui ó um faltou um pirão cara é bonito e né tá bom olha isso aqui vou experimentar em vai mente brasil eu gosto de perigo lá tá quente aqui é uma boca né passar vergonha aqui no vídeo em só para igual criança eu sabia que ia dar certo cara ficou bom pra caramba olha olha isso aqui a textura desse peixe galera olha aqui ó peraí 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 eu vou deixar ser comentário pegar um pedacinho só aqui ó olha isso galera aqui ó ó e o resto é meu agora ó ó ó ó mano e eu não vou mentir não hein ó é verdade a verdade que é uma boca logo também rapaz top de baile galera agora eu vou finalizar que eu vou comer esse resto que se não o Instagram vai comer tudo obrigado por curtir o vídeo, fiquem todos com Deus se inscreva no canal do meu amigo Instagram eu peço confiado beleza galera fiquem todos com Deus, obrigado por curtir o vídeo, valeu